E porque realmente quando você vai tendo uma crescente, a cobrança fica maior. Isso é natural de qualquer meio que você anda. No empreendedorismo, no show business e tudo. Aí eu me lembro que eu tava, não sei, era perto de Fortaleza, uma cidade interior de Fortaleza. Hã? Paraná. Perto de Fortaleza, no Paraná. É isso. Foi naquela cidade lá, que até foi o Marcelá, que tinha poucas pessoas lá. Ele falou assim, perto de Fortaleza, no Paraná, o Marcinho falou. É porque eu não sou bom de geografia, eu falei, é Paraná. De jato é perto.